É a notícia de última hora e está finalmente oficializado. Roger Schmidt vai continuar como treinador do Beifica, o técnico germânico e as águias assinaram um contrato válido até 2026 e esta acaba naturalmente por ser uma grande notícia para todo o universo beifiquista. Nós já tínhamos abordado esta questão, as conversações e as negociações começaram em finais de fevereiro e agora temos a confirmação da renovação de contrato do técnico alemão que revolucionou por completo o futebol do Beifica. A verdade é que nesta temporada de estreia de Roger Schmidt, o Beifica apresentou um futebol de grande qualidade, ofensiva, cria oportunidades e está a fazer uma grande temporada até agora, está no primeiro lugar do campeonato. Qualificou-se para os quais final da Liga dos Campeões. É certo que nas taças as coisas não correram tão bem, mas efetivamente o trabalho apresentado tem sido bastante positivo e compreende-se esta renovação, uma vez que o técnico tinha contrato até 2024, houve uma melhoria salarial, mas também um aumento da cláusula de decisão. E agora é esperar que Roger Schmidt continue a apresentar um futebol atrativo e de qualidade e coloque o Beifica a jogar cada vez mais. Esta é, sem dúvida, uma boa forma de terminar o mês de Março com esta renovação para aquele que foi um dos grandes protagonistas desta grande temporada que o Beifica está a ter e esperemos que o futuro das águias continue a ser brilhante. Agora com o Roger Schmidt, o lão do Beifica, até 2026.